Fala galera, WP Dicas na área novamente pra vocês, confere aí a playlist ali, tudo sobre PES 2018, vocês vão ficar informados aí sobre tudo e mais um pouco. Nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês como configurar aí o menu da estrutura da competição. Lembrando que o que eu vou fazer aqui, se você for utilizar a atualização ao vivo, vai ficar do jeito que está aqui. Esse método aqui eu gosto de usar muito quando eu vou jogar contra algum amigo meu e quando está na DLC atual que não precisa de atualização ao vivo. É um método muito bom que muita gente não usa, mas também vale a pena galera. Aqui ó, o que eu vou fazer é botar os clubes mais fortes lá em cima, ou seja, quando você for escolher o seu clube, vai evitar de você ficar descendo lá no menu pra pegar lá o clube que está lá embaixo. Por exemplo, o Hamadri que está lá embaixo, lá no finalzinho. Com esse método aqui, você vai botando os melhores times lá em primeiro. Só lembrando que com a atualização ao vivo, os clubes ficam tudo do jeito que está aqui, antes de mexer. Vamos lá agora, aqui é um, dois. Vamos botar os clubes mais fortes da Itália, galera. O campeonato italiano, inglês e espanhol é o campeonato aqui no PES, que é um dos campeonatos que tem mais clubes fortes e medianos. Eu mesmo, particularmente, gosto de jogar com o Napoli. Eu fiz uma partida com ele contra um amigo meu e gostei muito do Napoli, diferente do PES 2017, que está um pouco fraco. Aqui no 18, gostei muito. Campeonato londês, não vou mexer. O Real Madrid, vou botar lá em primeiro, como eu falei pra vocês, o Real Madrid onde está? Está lá embaixo, galera. O Real Madrid está lá embaixo. Então, com esse método aqui, vai evitar você ficar pegando um clube lá embaixo. Já vai adiantar, já você apertar lá no Campeonato Espanhol, já vai estar o Real Madrid lá na Goma. Valência também, que não pode ficar de fora. Valência é melhor que o Vila Real. Aqui também não. Na Liga Nus, vou botar o Porto de primeiro, que veio licenciado essa temporada no PES 2018. Foto Sporting também está ali. Aqui o Campeonato Alemão, lembrando que é um option, fale, galera. Quem não tem aí, é só pesquisar no YouTube, não tem uma descrição. Mas só pesquisar aí o que vocês acham. Um option, fale, para instalar o Campeonato Alemão. Eu não tenho descrição, novamente falando, mas vocês acham aí, galera. Qualquer canal de YouTube, de PES, vocês acham aí. O Borussia aqui também é um clube muito forte. Quem for instalar o Campeonato Alemão, eu aconselho a jogar com esses times aqui. Esse e esse. O Borussia, o Wolfsburg e o Herde Bremen. São três clubes aí, muito bom. Para você jogar misturoso com algum colega seu. E aqui, por último, é os outros times da Europa. Aqui a gente também vai botar, não sei se é por overall quem é o mais forte, mas vou botar aqui os clubes mais conhecidos. Tentar botar aqui para o país. Os três da Turquia. Foto Zenit aqui da Rússia. Tem mais algum da Rússia aqui? Vou deixar esses três da Grécia ali certinho. Esse aqui acho que é da Grécia também. Aqui, Rússia. Aqui, esse aqui é Fictício. Esse aqui é da Ucrânia. Aí, galera, é esse método aqui que eu aconselho vocês a fazer. Até porque a atualização ao vivo, depois que sai a da L.C., muda pouca coisa. A única coisa mesmo que vai mudar radicalmente é o overall dos jogadores. O overall. Vamos botar aqui o clube mais famoso da Grécia ali em primeiro. Vamos botar os clubes genéricos lá embaixo. Então, galera, primeira parte. Acabei a América do Sul, Asa. Os outros clubes. Não vou mexer. Vamos lá. Vou mostrar para vocês no menu como ficou. Lembrando que aqui a minha internet está ligada. Eu vou mexer lá no menu para mostrar para vocês como ficou. Vamos lá. Esperar carregar aí. Aí, a gente tem duas opções. O menu ligado com a atualização ao vivo. Vamos lá jogar agora. Amistoso. Vamos lá para o amistoso. Vou botar aqui meu nome. William. Aí, a atualização. A atualização aqui está ligada. Ou seja, ele vai tirar o trabalho que eu fiz lá. Então, vamos ver aqui. Tirou. Está vendo? Ah, senão Bonermol. Porém, vamos apertar a bolinha. Vocês estão vendo ali. Desligar a atualização ao vivo. Que é o R3 analógico do seu lado direito. A gente pressiona para baixo. Que vai desligar. No momento que desligou. Vai ficar lá a configuração que eu botei. Vamos lá. Vamos lá aqui. Premiere. Todos os clubes ingleses fortes que a gente configurou lá. Ficaram em primeiro, galera. Ou seja, vamos supor que você quer pegar o PSG. Não precisava ser lá embaixo. Já está aqui na goma. A mesma coisa do campeonato espanhol. Real Madrid já está aqui na goma. É aqui. A gente vai para o amistoso. Beleza, galera? Esse foi o vídeo aí para vocês configurar o menu de vocês. Quem gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva quem não é inscrito. E compartilhe com a galera. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí sobre pés. Fui!